Uau, 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 uau Uau, uau, uau I think, I think Yeah, uh Mo City Trap, Mo City Trap Mo City Trap, Trap, Mo City Trap, Trap Tá com jeans, só fica relaxado Chega de vadia, aqui tá me mandando Vou fazer na paz do ar Aqui só pra somar, me perdi nesse avatar Precisa de cantar Tem tempo que eu não falo direito com quem Mesmo tendo vontade, talvez me volte bem Tem tempo que eu não dou roupas cansado bem Vivo sempre acordado, te sou ainda refém Sinto uma letra do nada, talvez de bem bem Achei o caminho, espero que não seja bem Vejo quanto eu mudei, só digo amém E vendo eu não escuro, eu trajo ato de palma Trilogia, raro Minha mente, para Só querer uma alma Se cê sente, para Fiat, jimabó, erra a gente tá no palma Apeitou esse já, tipo o bico de comã Cansei, iria voar Esse papo não vai colar Um dia sem maralar Meu Deus, assim não dá Vou enfrentar, me acender e justar Pede hoje que nóis tá aqui na luta Sem a ditas que prefiro ir de puma Pra quem fala assim, não entende mais alguma Tá de fato já tô só Tá de fato já tô chata Bitch, não Mano, é tudo É tudo Tá de fato já tô chata Mais uma vez Traco de sol, fica relaxado Chega de padrinha Aqui tá bem vazado, roupa, cena pra zoar Aqui só pra somar, me perder nesse avatar Precisa de cantar